No Vale do Aço, as atividades de coleta seletiva na cidade de Santana do Paraíso está dando resultados positivos. Por semana, em média, 4 mil quilos de resíduos são recolhidos. O som avisa aos moradores quando o caminhão da coleta seletiva passa pelas ruas dos bairros de Santana do Paraíso. Os coletores vão de porta em porta recolher o material reciclável. São coletadas, em média, 4 toneladas por semana. Júnia fica atenta. Todos os dias, ela faz a separação do lixo na casa dela para ser recolhido. Na minha cozinha, eu tenho uma lixeirinha que eu coloco o lixo úmido e já deixo uma vasilhinha para ir colocando as embalagens, as caixinhas que eu vou tirando. E no meu quintal, na área onde eu reservo para colocar os tambores de lixo, aí eu já tenho um tambor maior, onde eu já vou colocando. As caixas eu vou guardando para colocar também os recipientes de vidro, separado, porque eu ainda não tenho os tambores adequados de acordo. Mas eu separo tudo direitinho para toda terça-feira, que é o dia que o caminhão passa. Aí eu já deixo preparado. As latinhas também são separadas. Às vezes, são entregues para aqueles catadores, os recicladores que passam. Eu dou esse... Mas o outro lixo, o caminhão leva todos eles. A coleta seletiva em Santana do Paraíso funciona desde 2018 por meio de um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público e uma empresa privada. Valores de multas ambientais foram destinados para a construção deste galpão e compra de maquinários. O projeto de autoria da IACAMIM Sustentabilidade foi realizado em parceria também com a Prefeitura. E agora, nessa segunda fase, nós vamos fazer a ampliação desse galpão, porque a comunidade abraçou de tal forma que já não comporta mais a capacidade de material recolhido pelo caminhão da reciclagem. Então, hoje a gente tem o fortalecimento da CASP nessa segunda fase, que começou em julho de 2023, de 2022, e a gente tem a projeção de 12 meses de projeto. Todo o material coletado pelo caminhão é trazido para o centro de reciclagem. Aqui, os materiais passam pelo processo de triagem e também compactação e estão prontos para serem comercializados. No galpão, trabalham nove catadores. Aqui, tudo é selecionado. Depois de compactado, o material reciclável vai para a estocagem, onde é feita a pesquisa de preço de mercado para venda. O consultor ambiental explica que o primeiro trabalho foi identificar os catadores de materiais recicláveis no município e capacitá-los para o trabalho em associação. E o projeto deu tão certo que o centro de reciclagem já está em fase de expansão para atender a demanda que chega diariamente. Iremos ampliar e melhorar ainda mais a condição de trabalho, comprar novos equipamentos, aumentar a área de abrangência da coleta e futuramente poder cada vez mais absorver novos catadores ainda já identificados também. Ficou melhor. E é muito bom, né? Que a população também nos ajuda, nos apoia. A gente tem muito apoio da população, apoio do meio ambiente, apoio da prefeitura. Então, ficou muito bom. A gente agradecer muito as pessoas que estão nos ajudando, nos apoiando e agradecer aqueles também que estão fazendo parceria com a gente, as firmas. E aí E aí